Os senadores votaram o PL que aumenta o período de licença-maternidade para mães de recém-nascidos diagnosticados com deficiência. Hoje, elas têm 120 dias garantidos para ficarem com os bebês. Com a proposta, esse prazo passa para 180 dias. Precisamos dar amparo para pais e mães. O passo que estamos dando, abraçando as famílias de crianças com deficiência, vai nessa direção. De tornar menos difícil a constituição de uma família de diminuir os receios que casais possam ter sobre ampliar o seu lar. Ainda na área da saúde, a comissão aprovou o projeto que garante aos portadores de doenças como lúpus e epilepsia não precisarem cumprir carência para receber os benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Desta forma, a medida trará mais justiça social a esses trabalhadores ao possibilitar-lhes usufruir de benefícios que os auxiliarão no enfrentamento de suas doenças. Foi aprovado ainda e vai agora a Comissão de Assuntos Sociais, o projeto de lei que regulamenta a profissão do cuidador social. A ideia é fortalecer o mercado garantindo segurança jurídica e contratual. Essa segurança virá da detalhada definição das atribuições do profissional, do âmbito de atuação e dos padrões éticos dos cuidadores. Para exercer a profissão de cuidador, é preciso ser maior de 18 anos, ter concluído o ensino fundamental, comprovação de curso de cuidador de pessoa idosa, cuidador em saúde mental e cuidador de pessoas com deficiência, ministrado por instituições reconhecidas. Em um cenário onde a demanda por tais serviços é ascendente, o que se depreende, por exemplo, da análise do rápido envelhecimento da pirâmide etária brasileira, essa qualificação garantirá uma expansão saudável, bem alicerçada e com os devidos padrões de qualidade deste mercado.